Menos congestionamento nas estradas, mais praticidade e fluidez. Isso é Free Flow, um sistema de cobrança de pedágio sem praças físicas e com fluxo livre. Uma tecnologia que permite que a cobrança seja feita sem paradas e sem redução de velocidade. Funciona por meio de pórticos com câmeras e sensores instalados nas rodovias, que fazem a leitura da placa e do modelo dos veículos que passam por eles. O Rio Grande do Sul será o primeiro estado do Brasil a ter o sistema instalado em rodovias estaduais, nas estradas do Bloco 3 de Concessões, administrado pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. O primeiro pórtico vai ser instalado na RS-122, próximo ao local onde hoje existe a praça de pedágio do município de Flores da Cunha. A instalação ocorre em setembro, mas a cobrança começa só em dezembro. Os outros pórticos nas demais cinco praças previstas no Bloco 3 devem entrar em operação a partir de janeiro de 2024, de acordo com a concessionária. O pagamento da tarifa pode ser feito em até 15 dias. Para pagar, é possível instalar uma tag no veículo ou utilizar o aplicativo ou o site da concessionária. Tudo rápido e fácil, usando cartão de débito, crédito e até Pix. Basta o usuário informar a placa do veículo. E para quem não tem celular ou acesso à internet, o pagamento também é simples. Pode ser feito em pontos de parada da concessionária ao longo das estradas ou em estabelecimentos conveniados. O próximo passo do Free Flow é distribuir o valor do pedágio da rodovia em vários pórticos, diminuindo assim o valor da cobrança em cada ponto. E o usuário vai pagar só pelo trecho utilizado, garantindo mais justiça na cobrança e agilidade no pagamento. E aí